Gente, eu estou aqui com Romário Carvalho, que é criador da raça Chihuahua. Tudo bem, Romário? Tudo bem, Catrícia. Olha, Romário, primeiramente eu gostaria de agradecer por aceitar nosso convite e falar dessa raça tão fofa que todo mundo é apaixonado, mas pouca gente sabe realmente as características da raça. Isso. E eu queria mesmo que você começasse falando da origem. Qual é a origem da raça Chihuahua? Chihuahua é uma raça de origem mexicana, origem do México, e o nome deles é o nome do maior estado mexicano. O nome do estado é Chihuahua, por isso o nome dele é Chihuahua. E como é que eu identifico o Chihuahua? Porque tem muita raça pequena, essa é a menor do mundo, né? É considerada a menor raça de cão do mundo, Chihuahua. Mas como é que eu identifico que é um verdadeiro Chihuahua? Tem algumas características, todas as raças têm o seu padrão, tá? E o padrão do Chihuahua, uma das características mais marcantes no Chihuahua é a cabeça de maçã, essa cabecinha com formatinho de maçã, focinho curtinho, tá? E geralmente os Chihuahua são adoráveis, tem um temperamento adorável. E pelo tamanho, essas características são algumas das que você pode identificar um exemplar da raça Chihuahua. Aí tem ele com pelo curto e tem a Isi, né? Isso, a Isi. São duas variedades de pelo, pelo curto e pelo longo. A Elisa é pelo curto e a Isi é um exemplar da raça pelo longo. Eu achei interessante você falar que é uma raça dócil, né? E muita gente, quando a gente conversa, fala que eles têm um temperamento um pouco agressivo e é uma confusão que as pessoas fazem, né? Tem essa visão equivocada da raça, muitas vezes por comparar a raça pincha, tá? Que é uma raça também de pequeno porte, mas que cada raça tem as suas particularidades e as suas características e eles são totalmente opostos, tanto fisicamente como no temperamento. São cães adoráveis, são cães que se dão bem com crianças e até outras espécies de animais. Romário, fala pra gente qual o cuidado que eu devo ter quando eu vou adquirir um filhote, quando eu vou ser tutora de um filhote. Pronto, primeiramente é importante procurar saber aonde os pais desse filhote que você está adquirindo vivem, as condições que são oferecidas pra esses pais, né? Pra poder estar sabendo que está adquirindo um cão de certa procedência e que não está, digamos que, fomentando a criação de maus-tratos que a gente vê muito hoje em dia. Tem muita gente que não tem o cuidado, então assim, a criação ela é um trabalho muito sério. Eu sempre digo que existe uma diferença entre o criador e o vendedor. O vendedor de cães é aquele que reproduz e não se preocupa com o bem-estar das suas matrizes, dos seus padreadores. E o criador é aquele que estuda, que investe, que trabalha pela melhoria da raça. E essa é uma grande diferença que tem. Chihuahua é um pequeno cão de luxo, tá? O valor do Chihuahua é um valor que não é tão baixo. Então, a primeira coisa a se desconfiar é que quando você vai atrás do exemplar da raça, que o valor está muito barato, digamos assim. É um dos primeiros pontos que a gente deve ficar atento sobre isso. Quer dizer, se o valor for muito baixo, a gente tem que desconfiar da reprodução, como é que é feita, né? Isso, da vida que os pais desse animal levam. Porque assim, a criação ela tem um alto custo, né? A gente tem veterinário, a gente faz ultrassom, a gente faz todo o acompanhamento gestacional com os pais, com as mães, espermograma, tudo que eles precisam, ração de boa qualidade. Então, se você for botar na calculadora e comparar essas pessoas que vendem com esse valor abaixo, a conta ela não fecha. Então, alguma coisa está errada. Os cães não estão recebendo uma vacina de qualidade, as mamães não estão tendo um acompanhamento gestacional e é por aí vai. Então, assim, para as pessoas de casa, sabe, é importante eu ter esse direito, se eu chegar no criador, olha, eu preciso conhecer os pais, o ambiente, eu posso fazer isso? Deve, não pode como deve, tá? É muito importante. Romário, com relação à saúde, porque toda vez que a gente vai estudar, falar sobre uma raça, a gente sempre procura saber se tem predisposição a alguma doença. Com o chihuahua, tem alguma coisa que eu tenho que ter um cuidado especial? Pronto, todas as raças, elas têm as suas predisposições, tá? Isso não quer dizer que o exemplar obrigatoriamente vai apresentar. O chihuahua, por exemplo, ele tem predisposição a problema de patela, tem predisposição a problema de coração, se ele ficar sobrepeso, que não é interessante para ele. Mas tudo isso, o dono, o novo proprietário também pode contribuir, não deixar subir escada, fular em cama, descer, porque isso pode facilitar que isso aconteça. No geral, é uma raça muito resistente, que eu sempre falo. Não tem problema de pele facilmente. Eu crio há, vai fazer 11 anos e nunca teve problema de pele. Algumas particularidades que algumas raças têm, alguns cuidados, o chihuahua não tem. Agora, o que é um ponto que é importante frisar no chihuahua? É um cão extremamente frágil pelo seu tamanho. Uma queda, uma pancada, pode ser decisivo na vida do animal. Então, no caso, até para subir em imóveis, seria bom colocar uma lampinha? Quem apita, por deixar o seu animal, hoje em dia, já tem no mercado pet uma escadinha ali para oferecer total segurança. Outra informação importante, quem tem criança, geralmente as pessoas têm essa dúvida, se dá certo a raça, dá. Mas criança abaixo de 5 anos, é sempre com a supervisão de um adulto para com um animal. Porque uma queda pode ser fatal. Verdade, é isso que eu ia dizer. Porque às vezes as pessoas se preocupam, se dá bem com criança, e a gente se preocupa muito com a criança. Mas tem que ter cuidado como a criança vai tratar o animal, né? Exatamente isso. Às vezes até eu brinco. Eu digo, será se, quando as pessoas me procuram, será se a sua criança vai se dar bem com o chihuahua? É verdade. Eu sempre brinco com isso, porque realmente é uma questão muito importante. Mas tendo essa supervisão, a gente já tem experiência com a raça, e é um convívio que faz super, super bem. Eu tenho um exemplo que eu nunca esqueci, é a gente tem duas crianças gêmeas, né? Filhos de um cliente nosso, e na escola perguntou qual era a coisa mais importante da vida deles. E um deles diz que era o chihuahua, o outro diz que eram os pais, e o outro diz que era o chihuahua. O bom que é como um bebê, né? Isso, exatamente. E eu nunca esqueci dessa parte, que foi importante para a vida deles. Importante, e é importante ensinar a respeitar, né? Exatamente. Romário, para quem está em casa, o que é que você tem vontade de ter um chihuahua? Há muitos anos atrás eu tive vontade de ir atrás, mas não achei, não achei aqui. Era muito difícil em Fortaleza. Era muito difícil, né? Antigamente era bem difícil em Fortaleza. E assim, a gente já tem alguns anos de criação desde 2010, mas as atividades comerciais a gente só começou a partir de 2015, né? Eu já estou apaixonada aqui por isso. E aí a gente tem uma experiência muito bacana com essa raça. E para quem quer um chihuahua, eu sempre oriento para procurar essas informações que a gente passou anteriormente, sobre a procedência do seu filhote. Uma outra dica, geralmente, filhote de pet shop não é aconselhável, porque pet shop não sabe a procedência do animal. A gente tem várias, várias recorrências, porque além de criador, eu também sou administrador do grupo da raça em Fortaleza. Então a gente já tem uma experiência muito grande sobre relatos. A gente sempre procura ajudar sobre a raça no que for possível. Olha, eu já estou completamente apaixonada. Romário, deixa para a gente as redes sociais, para quem quiser acompanhar o trabalho, para quem quiser tirar dúvida também. Pronto, a gente está à disposição. O nosso Instagram é canilcarvalhobrasil. A gente também tem página no Facebook com esse mesmo nome. E agora está no TikTok também, como canilcarvalhobrasil. Mais uma vez, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. E agora com vocês, o nosso queridíssimo repórter fuinha. Repórter fuinha informa, fucei, fucei e descobri que gatos roçam em seus donos, não porque gostam muito deles, mas sim porque essa é uma das formas encontradas para marcar território. Nham, nham. No Egito, os gatos eram vistos como divindade e a maioria dos faraós era retratada sempre com seus companheiros de quatro patas. Repórter fuinha informou. Até breve, a qualquer hora, em algum lugar. Fui! E aí, gente, gostaram do programa? Olha, quer rever uma matéria ou tem uma sugestão? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Quer aparecer aqui no Meu Pet é Lindo? Faz uma foto ou vídeo com o seu bichinho de estimação e envia aqui para o nosso WhatsApp. Perdeu o TV Pet Show aqui na TV? Dá uma olhada no nosso canal no YouTube, arroba TV Pet Show. Ou posiciona seu celular aqui no nosso QR Code e vai direto para lá. Antes de encerrar, eu gostaria de agradecer o Sushi, que apresentou o programa hoje comigo. Tá certo? Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.